Olá pessoal, estamos aqui hoje para reagir a parte 9 da história da Angel Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos Eu vi que bastante gente está gostando das minhas reações Graças a Deus, gente, porque eu não queria aparecer Mas agora o YouTube me obrigou a aparecer E aí tem gente que não gosta Mas ainda bem que tem gente que gosta e comenta E isso me deixa muito feliz Para continuar os vídeos E hoje a gente vai reagir a parte 9 da história da Angel Isso é bijuteria? Ouro negro com esmeralda Você acha que aquilo bijuteria de presente, é isso? Eita, mulher, tira na mulher na frente do povo Pai, você ainda não me respondeu Você nunca me deu joia nenhuma, deu para ela por quê? E o seu comportamento nos últimos tempos não merece joia nenhuma Agora a culpa é minha Eu não quero essa joia Está maluca? Olha a mulher A mulher do pai dela está maluca Aquelas que nunca viam joia na vida Presente de aniversário, Angel Você devolve Você ainda vai ganhar joia de mim, Giovana Quando tu virar, gente Se for para esperar, eu vou esperar sentada Espera, minha filha, que de pé tu vai cansar, viu? Essa promessa aí do teu pai é igual aquelas promessas de político Nunca se cumpre Vamos jantar? Vamos jantar Agradece o presente, vamos jantar Vamos todo mundo jantar Eita, mulher, cara, ela estava na fome Era só o que eu queria Deu um sorriso nesse seu rosto Eu não aguento isso não Nossa, que bolo, hein, Arlete Ah, Giovana quer entregar com tudo Eu ia até com bolo agora Oferece o primeiro pedaço para o Alex Que te proporcionou essa festa maravilhosa Não, eu sei que você ia dar para o Gui Mas ele vai compreender, né? Não, mas... Forçado assim fica até sem graça Não é forçado É para te agradecer a festa Senta Eita, de coração, viu? O segundo pedaço vai para... Para Yasmin O que houve? Você não falou nada no carro Pensou umas coisas bem estranhas Normal, né, Gi? O cara casa de novo e a família antiga acaba ficando por de lado Eita, Giovana pensando, não é sinal de coisa boa Estranhou o jeito que ele trata a Índia Ou seja, olha, ele dava para as namoradas dele Vai dar para uma filha que nem a dele E eu? Não mereço? Oh, mulher, tadinha Amanhã tem um dia cheio Ainda tem um desfile de noite Não posso perder Fico tão contente de você gostar da minha filha Para, mulher, ele ama ela Só de verdade Você não se importa de eu dizer? Eu achei também o presente um pouco exagerado Fiquei vontade de comprar Tenho dinheiro, comprei, ó Qual o problema? Eita, gente rica faz assim Tenho dinheiro, comprei E daí? Vai dar em quê? Ser generoso Até demais Legal Café da manhã certinho E eu tomo na rua O flat dele é uma bagunça Eu arrumo todo dia Todo dia tá bagunçado Bom dia Bom dia, meu amor Chegou cedo hoje Ele dormiu aqui Sogrão Eita, Alex vai ficar cego agora Não sou teu sogro Achei que não tinha problema ele dormir aqui Ah, olha Carolina, tu sempre tão inocentezinha Depois a gente conversa Tchau, Alex Um beijo, lindos Querido Achei que não tinha importância Minha casa não é motel, Carolina Eu morria se a minha filha trouxesse um aqui por noite, né? Um por noite Que ideia também, né? Foi o... Eita Fortíssima, Lauren, gente Todas de sapato E todas e todos Na minha direção Comigo, borboletinha Se tem par eu faço com o Léo Aqui não é campo de futebol pra você rolar Bola Não tem par nenhum Eita, que eu vi isso Que não tolera essa menina Não esqueci o nome dela Todos em fila Beleza, né? Da Angel Eita, Carolina Deve ter dormido de tarde Eu trouxe um chazinho Com torradas Eu não sei porque Ele casou comigo Mulher, ela te disse Milhão de vezes Arlete, Angel Eu faço tudo errado Sabe, dona Carolina Às vezes eu acho... Eita, mulher E essa empregadinha Tão intrometidinha também Eu acho esquisito Olá, olá, olá Surpresa O Alex chegou bem na hora Que ele ia saltar alguma coisa Com licença Oi, amor Desculpa Hoje de manhã Desculpa você Às vezes eu não tenho noção De que eu sou um... Eu sou um cavalo Não Me perdoa Flores Eu aqui me acabando De chorar Achando que você não gosta Mais de mim Um vestido pra você usar Hoje à noite No desfile da Angel Acabou as mágoas Da Carolina, né? Ela já perdoou Calou Já tá tudo bem De novo O casal chegou no desfile Com a canaia Com a canaia E o anão Com a canaia Sobre os amigos Para a gente A gente vai ver E o marquês 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 Que estranho que esse poor fan se desfile, né? Angel, como sempre, belíssima. Olha a cara do Alex. Que lindas que elas estavam. Mas e você, Gui? Como é que conseguiu um lugar na primeira fila do desfile? A Angel me botou pra dentro. E aí? Gostaram? Minha linda! Foi tão bom! Linda! Parabéns, Angel. Como será que eu consigo convidar as duas mulheres da minha vida pra jantar? Não! E eu? Acabei de fazer meu primeiro desfile e você só convida a Angel pra jantar. Eita... Giovanna chegou fechando. Ela é mais importante que eu? É, mulher. Ela dá o chibiu pra ele. É, gente, uma macharia. É claro que eu ia te convidar. Eu falei as duas mulheres da minha vida porque você não tinha chegado ainda. Mas eu ia te procurar pra te convidar pra jantar, claro. Tá, um mentirãozinho é ele. Parabéns. Eu adorei você desfilando. Hum... Sua mãe, cadê sua mãe? Ela não assistiu o desfile, não foi convidada. Eu acho que cabe todo mundo no meu carro. A Angel vem comigo. Mas... Mas o que? É... Eita, Giovanna não perdeu? A gente se encontra lá. Tá? É... Vamos. Hum... Gostou? Hum... É diferente, né? Você nunca comeu japa? Nunca. Você vai gostar, mãe. Eu aprendi a comer lá com o pessoal da agência e é bom. Também me amavam no japonês. O Alex vai ficar cego agora, a mulher manchou o terno dele. Carolina, você injultou do meu terno, né? Ai, que chato. Difícil comer com palitinho. Rachinho, vamos dizer rachinho. Eu acho que vou comer com garfo e faca. Eu vou pedir um yakisoba pra você. Eu vou me acostumar com gosto, eu vou me acostumar. Eu prometo que eu vou gostar de peixe cru, viu? Peixe cru. Eu quero gostar de tudo que meu marido gosta, pronto. Uma coisa que ele gosta é que você nunca ia gostar. Eita, Giovanna fortíssima agora, hein? Nem de saber. Como assim? É só uma coisa que passou pela minha cabeça. O Alex não entende, querida. O que que passou na tua cabeça? Quer levar dois tapas na cara? Vai ficar me olhando assim, ela vai pensar o quê? Que eu sou uma víbora, né? E até que eu sou boa. Como é que foi mesmo que a Giovanna disse? Eita, a Carolina não esqueceu. Tem uma coisa que você gosta que eu não ia gostar nem de saber. Não pode, esquece, Giovanna. Não esqueci. É coisa de filha que adora, pai. É, mulher. Coisa de filha que adora, pai. Que gostoso. Boa noite. Boa noite, amores. Eita do casal. A gente tava aqui só matando o tempo. Você tem aula amanhã, não tem? Isso aqui é dica. Você me leva até a porta, lindão? Levo. Boa noite, Carolina. Boa noite. Boa noite, tisão. Tchau, lindão. A cara do Alex é ótima. Tem uma coisa que eu não entendi. Que é, mulher, fale. Você ficou bravo porque o Gui dormiu aqui, não foi? Eu sou contra essa modernidade de namorado dormir na casa da namorada. Só isso. Então por que você deixou o Daniel e a Giovanna dormirem na casa dela? Por que com a minha filha é diferente? Por que, mulher? A Angel é a Angel. Uma pia é diferente. Tá aí o resultado ou a Giovanna, que não tem freio. Se morasse aqui, a história seria outra. Então me dá um beijo de boa noite. Desculpa. Anderson, quebrado. Coitada da Carolina, né gente? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Vem comigo. Eu te espero na recepção. Boa tarde. Oi, Liris. Tava tentando te falar com você. Você nem atendeu? Edgar, a Liris me falou que você tava no hospital, mas ela não me disse o que aconteceu. O Edis já tentou esfaquear o Alexandre Tiziano. Ele estuprou a Liris, eu fiquei com raiva. O Alex não me estuprou. Eita, mulher. A Liris abriu o jogo, na verdade, agora. Essa Liris merece uns dois tapas na cara também, né? O quê? Como assim? O Alex não me estuprou e eu fiz o book rosa. Você jurou pra mim que nunca ia fazer book rosa. A gente não tinha grana da intermediária do apartamento, Edgar. E me ofereceu 4 mil. Você disse que tinha ganhado essa grana num catálogo. Mas foi por nós, Edgar. Liris, você acusou ele de estupro. Liris, isso é muito sério. O Alex casou com a minha mãe. E eu passei esse tempo todo acusando ele. Eu quase matei ele por causa da tua mentira. Eu não imaginei que você possa fazer isso, Madrinho. Me perdoa, amor. Sai daqui, Liris. Vai embora. Foi rápido, gata. O que ela queria? Nada não. Me leva pra casa? Uhum. Não. Melhor, me leva naquele café que tem doado da agência. Agora é metis, linda. O que houve? A Liris me chamou pra ir no hospital ver o Edgar. Ela me contou que nunca foi estuprada pelo Alex. E eu tava chateada com ele. Eu ficava brigando. Fiz que eu briguei muito com ele por causa desse estupro. Então ela agora tá arrependida. O que você vai fazer agora, hein? Eu falei um monte de coisa pra ele. Você foi injusta. Pede desculpa pra ele. É uma questão de dignidade. Desolada. A Angel não vem pra casa hoje? Entende. Preocupadíssimo. Paisão. Ele chegou avisando que ia chegar mais tarde. Eu vou ficar aqui no escritório então. Tem um monte de coisa pra resolver. Já trabalhou tanto hoje. É, mas os e-mails eu tenho que responder. Vou te esperar na cama. A saudade da gente ficar juntinho. O tubarão tava esperando a presa chegar. Ô, moleque, coitada da carona. Olha, a Arletinha Índia chegou. Alex? Vou fazer um sanduíche. Cheguei tarde e sua mãe já tinha jantado. Eita, a mulher agora é mentirosinho. É ele, viu? Eu vou fazer um sanduíche pra você. Eita, tão gentil ela. Tem salmão, queijo... Parma com queijo. Que diabo é parma, gente? Vocês sabem que eu não sei não. Só sei o que que é queijo mesmo. Eita. Tá rolando um climinho aqui, hein? Divide comigo. Olha, mulher, ela também gosta de atentar. Queria te falar uma coisa, mas... Eu não sei como falar. Sabe como falar, mulher? Só abre a boca e conta tudo, ó. Falar que tu descobriu que ele não estuprou. Que tu já tá arrependida de até ter deixado ele. E é isso. Tu quer voltar. Brincadeira, a gente acha que ela não queria voltar, não. Mas aí, né? Eu queria te pedir desculpa. Desculpa pelo jeito que eu falei com você. Que eu te acusei. Por que isso, cara? Porque a Liris me contou a verdade. Eu queria que você me perdoasse. Eu não. Apesar de tudo que você me disse, de tudo que você me fez, nada mudou pra mim. Eita, poético. Eu tô sentindo que vai rolar alguma coisa nesse momento. Beijo no pescoço, minha filha. Só me dar naquilo. Eu não disse. Eita. Eita. Moleque, Carolina. Coitada. Tão angustiada a cama. Não consegue nem dormir. É a hora, gente. Lascou, Carolina. Descobri tudo. Remetei a facada nos dois ali. E parece que ela pegou foi o revólver. Vocês viram? Vocês não podem perder o próximo capítulo aí, gente. Seis ao Mete lá o seu dedo no like, moleque Eu sei que tu gostou do vídeo Se inscreve no canal, quem não é inscrito Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado Me segue no Instagram também Vou deixar aqui embaixo E é isso, até o próximo vídeo Tchau